Vamos começar! Em uma vasilha eu vou colocar um ovo inteiro e uma pitadinha de sal. Vou misturar. Gente, esse pãozinho de tapioca fica maravilhoso, super cremoso, bem fácil de fazer e com pouquíssimos ingredientes. Uma xícara de goma hidratada para fazer tapioca, aquela que a gente sempre usa no café da manhã. A medida da minha xícara para essa receitinha é de 200 ml, 100 ml de leite integral. Não esqueçam de compartilhar bastante essa receitinha. Deixem aquele like, comentem o que vocês acharam e se vocês fizerem, voltem para me contar. Duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado, aqui vocês podem estar usando a mesma quantidade de mussarela. Meia xícara de maizena, amido de milho. E por último, uma colher de chá de fermento para bolo. E vou misturar desse jeitinho aqui. A massa do meu pãozinho é bem molinha assim mesmo. Aqui eu tenho a minha frigideira, ela mede 13 centímetros de diâmetro. Eu não untei porque ela é antiaderente. Mas se a de vocês for de alumínio, vocês untam com o que vocês mais gostarem. Vou colocar a massa do meu pãozinho. Vou tampar com outra frigideira do mesmo tamanho. Mas vocês podem estar tampando com uma tampa normal, tá? Eu vou fazer desse jeitinho aqui, para ficar mais fácil na hora de virar. Vou ligar o meu fogão e fogo bem baixinho. E vou deixar por seis minutinhos. E depois de seis minutinhos, vai estar desse jeitinho aqui. Vou virar bem rapidinho. E olhem que maravilha. Gente, o cheirinho está delicioso. Vou deixar mais quatro minutinhos para dourar a parte de baixo. E já está prontinho. Então, vou desligar, esperar esfriar. Colocar em um prato, para cortar e vocês verem como fica essa delícia por dentro. Vamos ver? Vou cortar desse jeitinho aqui. Olhem que delícia! Super fácil, pouquíssimos ingredientes e fica uma gostosura. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinária Oficial. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.